Polícia Federal e Polícia Civil do Paraná deflagram operação contra grupo que sequestrou e agrediu vítimas. A operação ocorreu simultaneamente em Curitiba e nos municípios de São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo e Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Nós conversamos com o delegado da Polícia Civil do Paraná, Tiago Teixeira, que fala sobre a operação. No dia de hoje nós enfilagramos a operação, deu cumprimento a quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão. Uma investigação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal de uma situação mediante sequestro que teria ocorrido no dia 13 de setembro. Uma semana depois, no dia 20, as vítimas foram até o Tigre fazer esse boletim de ocorrência e também foram na Polícia Federal. Por esse motivo fizemos essa investigação em conjunto, foi fundamental para qualificar os envolvidos. E nós conseguimos identificar, eles estavam pelo menos dez dias monitorando a vítima, monitorando a rotina dela. Utilizaram três carros para isso, com placas clonadas, mas conseguimos identificar esses carros, até com o apoio da Guarda Municipal aqui de Curitiba. E no dia 9 de setembro, inclusive, eles foram até o aeroporto, seguiram a vítima, colocaram o rastreador no carro dela. E no dia 13, abordaram a vítima como se fossem policiais, relataram nesse momento que ela estava presa, agrediram ela dentro do veículo e levaram para a casa dela. Atraíram um dos funcionários, eles ficaram a tarde inteira sendo agredidos, porque os criminosos estavam querendo outros imóveis que poderiam haver dinheiro escondido. Tendo em vista que o marido dela foi preso no começo do ano pela Polícia Federal com três milhões de dólares na residência. Como eles não conseguiram essas informações no dia 13, acabaram liberando as vítimas e passaram a fazer ameaças de morte, caso eles não repassassem o local ou o dinheiro para eles. Então, por esse motivo, nós adiantamos as investigações, realizamos as prisões no dia de hoje e agora nós vamos continuar as investigações para ver se tem mais pessoas envolvidas. O delegado da Polícia Federal, Sérgio Luiz, também fala sobre a operação. Sérgio Luiz Stinglain de Oliveira, delegado de Polícia Federal, lotado na Delegacia de Repressão e Torpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. O nome da operação que foi deflagrada hoje, a Operação Rastro, foi realizada em conjunto a Delegacia de Repressão e Torpecentes da Polícia Federal com o Grupo Tigre da Polícia Civil. Então, foi uma investigação relativa, um sequestro que foi realizado no dia 13 de setembro de 2024, em qual a companheira de um dos investigados da Operação Falou de Mani, da Polícia Federal, foi sequestrada na rua e foi levada para sua residência, mediante ameaça de armas de fogo. Foram pelo menos três fuzis utilizados no sequestro e durante a tarde desse dia, ela foi torturada na sua residência. Então, ela foi rendida à empregada doméstica, também da residência, e os sequestradores fizeram com que ela chamasse um dos empregados, um funcionário que atua também na empresa, que, teoricamente, poderia ter informações a respeito do que eles estavam procurando. Então, tanto a companheira do investigado na Operação Falou de Mani, quanto o funcionário dele foram torturados durante toda a tarde do dia 13, com bastante violência, bastante agressividade, e eles, os sequestradores, buscavam dinheiro, eles achavam que havia dinheiro escondido no local ou em outra residência, ali, pertencente ao grupo, mas não foi nada localizado nesse dia, né? E depois eles continuaram ameaçando as pessoas, mandando, fazendo chamadas em vídeo, mandando vídeo, né, através de aplicativo de mensagem, solicitando que fosse informado onde estava o dinheiro escondido. Eles estavam buscando esses valores porque, na Operação Falou de Mani, foi localizado uma grande quantidade de dinheiro que estava escondida numa parede, numa parede falsa, na residência do principal líder da organização criminosa. Então, essa quadrilha, né, essa outra organização, estava em busca de mais valores que, eventualmente, estivessem também escondidos. Basicamente foi isso. Então, hoje foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão temporária, um deles, um dos três não foi localizado, né, ele não estava na sua residência, e as buscas agora continuam com o intuito de localizar, e localizá-lo. Agora será analisado o material que foi apreendido, e a gente busca também verificar, identificar eventuais outros partícipes do crime. E a gente busca também verificar, e vamos lá. E aí, a gente busca também verificar, sabe, não é? Obrigado.